Arte para esclarecer, é bacana, é bacana, é aqui, se o sininho tocar, a varinha dobrar, rá, é o show, é só puxar, mas ali tá ela, rá, é bacana, é bacana, é com a natureza, rá, é ela, é a garça, em passos mansos, ela vai chegando, ela vai chegando, bacana, arte pés que é alicer, ali tá mais uma varinha, rá, só esperando, o sininho tocar, a varinha arrear, rá, é correr lá, e puxar pra cá, Arte Pesca LC, é os encantos da pesca, é aqui no pesqueiro, rá, é show, é show da natureza, é na pesca, é no encanto, Arte Pesca LC.